Uma nova norma do Ministério da Economia vai auxiliar na regularização fiscal de cerca de 1 milhão e 900 mil devedores da União. Só no ano que vem, o governo deve arrecadar mais de 6 bilhões de reais. O principal objetivo da portaria é permitir que o contribuinte que não cometeu fraudes e está devendo para a União possa pagar o que deve. Quem entrar na negociação tem a cobrança do débito suspensa e é excluído do CADIN, a lista de devedores. São duas as formas de renegociação. Quem tem débitos maiores do que 15 milhões de reais pode receber uma proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou fazer sua própria proposta. Mas se a dívida for menor, basta que o devedor entre na chamada transação por adesão. Neste caso, ele recebe uma proposta e, se aceitar, tem acesso ao parcelamento em até 180 meses e a possibilidade de amortizar ou liquidar a dívida com precatórios fiscais, por exemplo. Esses descontos de até 50% sobre o total da dívida, sendo que ele pode aumentar para até 70% no caso de devedor pessoa física, empresário individual, microempresa, empresa de pequeno porte ou empresas em recuperação judicial. A ideia do governo federal é facilitar o pagamento dessas dívidas com a União. Com isso, o devedor regulariza a situação, pode manter a empresa aberta e os empregados trabalhando. Já o governo federal pode arrecadar mais para investir em políticas públicas, além de conseguir receber valores de dívidas que antes eram consideradas irrecuperáveis. Todas as informações estão na plataforma Regularize, que fica no site pgfn.fazenda.gov.br.